Olá, meu povo, muito bom dia! O Balanço Geral desta sexta-feira, 26 de março, está no ar. Sextou, graças a Deus, hein? Sejam todos bem-vindos e vejam os destaques da edição de hoje. Balança! Clima tenso, mais uma vez, na Avenida Beira Mar, na altura do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Teve protesto à noite. As pistas foram fechadas. Homem é agredido por populares após dar um soco em um carrinho com um bebê dentro. Esse caso aconteceu na tarde desta quinta-feira, na Serra. Suspeito de roubar a arma e atirar em um cabo da polícia militar em Argolas, Vila Velha, é preso. Um comparsa dele também foi detido. Um casal foi preso em frente a um terminal urbano, no bairro Ibis, em Vila Velha. De acordo com a polícia militar, o homem e a mulher estavam comercializando uma pistola. A jovem suspeita, inclusive, teria anunciado a arma na internet. A adolescente tem o celular levado por um assaltante em Cariacica. Horas depois, ela viu o aparelho anunciado na internet e resolveu ir atrás. E a nossa equipe veio até o Hospital Imaba, aqui em Vila Velha, para conversar com a família da criança de apenas 10 anos, lá de Guarapari, que foi baleada na perna durante uma perseguição policial lá na Cidade Saúde. Ele permanece hospitalizado depois de uma cirurgia aqui no Imaba e a família precisa de ajuda. É daqui a pouco na reportagem especial. E é claro, tem tudo sobre a pandemia e os reflexos dela no nosso dia a dia, com ele, Lucas Pisa, direto da nossa redação de jornalismo. Olá, Lucas, bom dia. Sextou com as notícias da pandemia também, né? Isso aí, Douglas. Bom dia para você, graças a Deus. É sexta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu me disseram que você não está elegante hoje, mas eu não concordo, não. Você está muito elegante. Quem foi esse linguarudo que falou que eu não estou elegante? Nosso diretor. Não, só esse paletó aí, minha gente. Não fala nem português. Eu ouvi a fofocaiada de vocês aqui. Eu estou brincando. Abrindo a imagem. Está muito elegante. Olha só, para uma sexta-feira, gente, não está bom? Ah, pelo amor de Deus. Vamos seguindo então, Douglas, com as notícias também da pandemia, não é? Ontem nós demos a notícia em primeira mão aqui no Balanço sobre as restrições que começariam a valer no domingo, você lembra, né? E aí, muita gente ainda tem dúvida. Afinal de contas, o que abre, o que não abre? O que pode e o que não pode funcionar? Quais são os serviços considerados essenciais, hein? Quando os ônibus pararão de circular? Nós vamos responder a todas essas perguntas na edição de hoje. Vamos explicar para todo mundo entender fácil como vai ficar a vida do Capixaba a partir de domingo. E mais, os hospitais aqui no estado continuam cheios, Douglas. A média de ocupação das UTIs para a Covid-19 teve uma ligeira alta para 93%. Ontem estava em 91 dos 32 hospitais públicos filantrópicos ou que atendem a rede pública, 14 estão com lotação máxima para a UTI Covid-19. E destes, 8 não têm vaga de UTI para nenhum paciente. Então, a gente vai seguindo junto até as 2 da tarde aqui no Balanço. Não tem erro. Tem também os números da vacinação aqui no nosso estado, viu? Tem novas doses chegando essa noite. Até as 2 da tarde, a gente traz todas essas notícias, Douglas. Perfeito. E de quebra, o nosso Lucas e a nossa equipe sempre trazendo uma notícia em primeira mão para alertar você aí de casa. Obrigado, Lucas. Até daqui a pouco, meu irmão. Estamos juntos, hein? Agora toca a buzina, porque sobre o comando de Marcela Laje e Tiago Brunieira, o balanço está no ar, hein? E você vai ver, um homem foi morto na base do Pipoco, embaixo da ponte da passagem aqui em Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Vamos acompanhar. Balança. A ponte da passagem em Vitória é caminho diário de muitos capixabas. Na parte de baixo, muitos sinais de que ali também vivem pessoas. Foi exatamente neste ponto, na altura do bairro Andorinhas, que um jovem de 23 anos foi assassinado, às 7 horas da manhã desta sexta-feira. Isso aí, na realidade, é uma guerra de tráfico, tá? E a vítima estava indo para a Jardim da Penha e aí, quando foi abordado pelos indivíduos em um Fiesta preto, aconteceu esse fato aí. A vítima foi identificada como Jonathan Felipe Campos. Moradores relataram à polícia terem escutado mais de 30 tiros. De acordo com testemunhas, os atiradores chegaram em um carro. Na realidade, eles não têm coragem de entrar lá dentro do bairro Andorinhas. Então, eles ficam rodando em volta do bairro. Inclusive, isso aqui é uma rota de passagem muito trabalhador pela parte da manhã. E eles avistaram esse cara que já estava procurado por eles e executaram ele aqui. Bem, a Suelen Araújo está por dentro desse caso, a nossa musa das cachoeiras, que está completando hoje 3.0, hein? Parabéns para você, Deus abençoe sua vida. Suelen Araújo, bom demais ter você aqui no Balanço com a gente, hein? Depois a gente vai cantar parabéns para ela. Conta essa história para a gente agora, a Suelen, que rolou aí embaixo da ponte da passagem, hein? Bom dia para você, aniversariante. Obrigada, meu amigo Douglas. Bom dia para você, boa tarde aí para o pessoal de casa. Pois é, que história que, pelo menos a gente pode dizer que, inicialmente, acabou assustando muitas pessoas. Por que eu falo muitas pessoas? Quando esse jovem, de 23 anos, foi executado, muita gente passava aqui pela região, mas nem isso, nem essa movimentação conseguiu inibir a ação dos suspeitos. Vou pedir ao Fábio para apontar a câmera para aquele lado, porque foi exatamente ali que o rapaz, o Jonathan Felipe, de 23 anos, foi executado. Não sei se é na imagem que a gente consegue perceber que tem uma bicicleta ali. Eles me contaram, as testemunhas, que o Jonathan, ele passava também de bicicleta perto daquela outra bicicleta. Ele viu quando um carro preto parou e ficou ali, olhando para ele. O Felipe, o Jonathan Felipe, ele ficou olhando, não entendeu muito bem, até que quatro homens que estavam no veículo desceram. Desceram, dois ficaram do lado de fora e outros dois que estavam no banco de trás, eles seguiram aqui essa caminhada e acabaram abordando a vítima. Deram o primeiro tiro, o rapaz que estava na bicicleta, ele caiu, já desacordado e, mesmo assim, Douglas, os atiradores não tiveram piedade. Descarregaram uma arma. Testemunhas viram quando um outro rapaz se aproximou e também atirou muito. Moradores disseram que foram pelo menos 30 disparos, esse rapaz não sobreviveu. Eu conversei com outras pessoas e essas pessoas disseram que o Jonathan Felipe, ele era natural do município de Serra. Durante muitos e muitos anos, ele morou em Serra Dourada, mas há cerca de dois meses se mudou aqui para o bairro Andorinhas. Deixou um filhinho de dois anos de idade e também uma esposa, que chegou a vir aqui no local, mas estava muito nervosa, abalada, não quis gravar entrevista. Como a gente viu aí um pouquinho antes, a polícia acredita que esse crime tenha ligação com o tráfico de drogas, já que algumas testemunhas contaram para os investigadores que o Jonathan, ele ficava aqui nessa região tentando recrutar pessoas para participar da venda de entorpecentes. Claro que tudo vai ser investigado, mas é um caso que acabou chamando muita atenção, porque aconteceu hoje pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, desta sexta-feira. Oi, Sueli, o pessoal aqui no Facebook está me descascando, falando que eu não podia ter falado a sua idade, diz que mulher não gosta que fala a idade, 3.0, que ela está completando. A Sueli não tem nessas frescuras não, a Sueli é brother minha, está pensando o quê? 3.0 na alegria, com um corpinho de 15. Aqui, ó, vamos lá, negócio seguinte, hein, sobre essa bronca, por que que não fecha esse lugar aí, né, velho? Tá certo que é lugar de passagem para alguns moradores, para alguns trabalhadores, mas, pô, vira e mexe, a turma arrebenta ali debaixo da ponte da passagem, levando os fios que ficam ali passando por debaixo da ponte, concorda comigo? Você que é de Vitória vive nessa região, vira e mexe a guarda municipal, vê um BO rolando ali embaixo por conta dos fios de cobre que passam por ali e dão um prejuízo danado. Pô, fecha aquele lugar ali, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a reportagem completa desse caso aí e você vai ver o seguinte sobre essa treta, que tem gente recrutando morador de rua, sabe pra quê? Pra atuar no tráfico de drogas. De acordo com o investigador, isso aí, inclusive, pode ter relação com o tráfico de drogas daqui a pouquinho, tá? Vamos continuar com o nosso balanço? O clima voltou a ficar tenso lá na quebrada de Jesus de Nazaré. A Avenida Beira Mar, ali na altura do bairro, aí em Vitória, precisou ser interditado na noite de ontem, porque rolou mais um protesto na região, inclusive confrontos com a polícia. Ah, vamos acompanhar, balança. No fim da tarde desta quinta-feira, homens protestaram e colocaram fogo no cruzamento da Avenida Leitão da Silva, perto da escadaria que dá acesso ao bairro Jesus de Nazaré. Protesto agora, nesse momento. O corpo de bombeiros foi acionado para controlar a situação. Pouco tempo depois, mais um protesto. Dessa vez, na entrada do bairro Jesus de Nazaré, próximo à Secretaria Estadual de Segurança Pública. Depois que o corpo de bombeiros esteve aqui e apagou o fogo, a tropa de choque da polícia militar fez um patrulhamento na região. Por isso, a entrada do bairro Jesus de Nazaré ficou interditada. As manifestações aconteceram durante todo o dia. É uma retaliação ao confronto com a polícia militar, que acabou com um suspeito baleado. Pela manhã, os criminosos tentaram colocar fogo em um ônibus, mas a PM agiu rápido e conseguiu impedir a ação. No início da noite, mais uma tentativa frustrada de incendiar outro coletivo. Esses manifestos acontecendo, a manda do tráfico. Então, nós temos ali uma mistura de uma questão social que mistura com pessoas usuárias de droga, com pessoas em situação de rua e numa janela de oportunidade colocam o lixo na rua e ateia fogo. A polícia militar está presente o tempo todo para evitar que esse transtorno chegue à sociedade capixaba nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, onde nós, da segurança pública, estamos nos desdobrando entre fiscalizações de covid e ações de segurança para a sociedade. E num momento como esse, não vamos tolerar esse tipo de situação de criminosos abusados, inconsequentes e irresponsáveis. Toda essa situação começou na noite de quarta-feira e continuou durante a madrugada de quinta. Policiais militares estavam no bairro em um patrulhamento de rotina quando avistaram homens armados. Os criminosos atiraram contra os militares. Os policiais revidaram e um dos suspeitos acabou baleado. Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu e morreu no hospital. Criminosos que afrontam a sociedade capixaba sempre que os seus negócios ilegais são afetados com a presença da polícia. Ele tem feito uma forte ação no bairro Jesus de Nazaré para levar segurança àquela comunidade. Houve um confronto armado. Um criminoso foi morto nesse confronto com uma arma de fogo, droga e dinheiro. Por conta dessas manifestações, o policiamento na região de Jesus de Nazaré foi reforçado. Mas o secretário de Segurança Pública deixou um recado para os criminosos que atiram contra os policiais. A polícia chegou. É arma no chão, mão na cabeça. Todos os direitos deles serão preservados. Nós estamos falando de polícias legalistas. Serão encaminhados para a delegacia e depois responderão à justiça. Hoje pela manhã não houve novas manifestações no local. E aí a gente precisa saber, né, velho? Quem é que está fazendo essa manifestação? É o morador do bairro Jesus de Nazaré que está ali indo contra o trabalho da polícia? Ou é realmente os criminosos? Porque manifestação, normalmente quando acontece manifestação, a gente vê a cara de quem está manifestando. Concorda comigo? Ali não. Ali simplesmente nesse ataque no final da tarde de ontem, aconteceu, né, meter o fogo em tudo e ninguém botou a cara na rua. Olha lá pra você ver, tá vendo? Você veja ali, ó, que a polícia estava ali tirando aqueles matos, as madeiras, tudo dali. E aí, velho, é o que o secretário falou. Dá suspeita de ser pessoas amando do tráfico de drogas causando baderna. Então, não é manifestação coisa nenhuma. Isso aí é baderna. Isso aí é coisa de criminoso. É coisa de criminoso. Porque ontem, durante a tarde todinha, a turma estava lá no alto do bairro Jesus de Nazaré, metendo foguetório durante a tarde todinha ali naquela região. Bandido! Passei duas, três vezes ali em frente e das quatro da tarde até as cinco e meia, mais ou menos, um pouquinho antes desse caso ali acontecer, dessa baderna acontecer ali na beira-mar, a turma estava lá no alto do morro, já no pão, 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 parecendo Copa do Mundo, né? E aí você veja só, eu particularmente não acredito que seja o morador de bem, o morador honesto trabalhador de Jesus de Nazaré que fez essa baderna aí. Eu concordo com o que o secretário disse, é coisa de baderneiro amando do tráfico de drogas. Porque, infelizmente, tem alguns moradores que têm o rabo preso com a criminalidade e acaba comendo nas mãos dessa rapaziada. E aí o chefão chega na parada, maluco, vamos tocar o terror, mete fogo em busão, desce lá com um monte de pedaço de madeira para a avenida que nós vamos mostrar que quem manda aqui é nós. Não me queima a cara não, velho. E aí o problema disso tudo é que atrapalha a vida de todo trabalhador que nesse horário normalmente está saindo do trampo, né? Minha gente, vem cá. Bando armado rende funcionários e assalta posto de combustíveis lá em Cariacica. Como se não bastasse, um dos malucos ainda deu um socão na barriga de uma mulher grávida que trabalha no local. Balança, balança as imagens. Repare aí que os quatro suspeitos chegam em duas motos, tá vendo ali? Eles rendem a mulher que está no caixa e logo depois aparece um segundo funcionário que também é rendido pelos suspeitos. Logo em seguida, mais bandidos chegam de carro para dar apoio aos comparsas que já enquadraram os funcionários ali do estabelecimento. A rapaziada chegou ali no posto, olha lá, tá vendo só? Chegar, rapaz, que covardia, hein? Que covardia o que o cara fez, pô? É brincadeira. É brincadeira. Vamos ver a reportagem desse absurdo aí. Balança. Olhem essas imagens do circuito interno do Poço de Combustíveis. Fica no bairro Bela Aurora, em Cariacica. Às 10h10 da noite desta quinta, chegam duas motos. Quatro pessoas com capacete descem e rendem dois funcionários, um homem e uma mulher. O homem, na parte da frente do vídeo, é revistado e levado para o escritório, na parte de dentro do posto. A outra funcionária, grávida de oito meses, é agredida por um dos bandidos. Ela cai no chão. Neste outro vídeo, aparece sentada. Por segurança, borramos o rosto dela. Mas no vídeo original, dá para ver que ela sente muita dor. Nem isso faz os assaltantes pararem. Um deles aponta uma arma na cara da mulher. Eles rodam de um lado para o outro. Um carro chega e mais dois assaltantes descem. Literalmente, eles cercaram o posto e os trabalhadores. Eles já chegam aqui pedindo o cofre, pedindo o nosso dinheiro, pedindo tudo. E rendem a gente e a gente se sente muito seguro. Porque aqui é uma área que a gente não tem seguro, não passa viatura, não passa polícia. Ah não, velho, é revoltante isso. Numa sexta-feira, você está de brincadeira. Ô Matheus, cadê você, hein? Matheus, Bruno está com a gente acompanhando esse absurdo. O cara me soca um soco na barriga da mulher, pô. Aí não dá para aceitar, né, irmãozinho? Boa tarde para você. Ô Douglas, eu só não vou te falar o que eu queria falar desse cara, da atitude desse cara, porque o horário não permite, viu? Porque olha só, a sensação é de indignação. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Balanço Geral, porque foi uma covardia dos infernos que esse pessoal fez aqui, porque a mulher está grávida de oito meses. Aí você imagina, ela já vem trabalhar, grávida de oito meses, já juntando os trocados para poder conseguir comprar as coisas, que a gente sabe que não está barato, principalmente itens de bebê. O preço está muito alto, muito caro. E aí ela ainda acaba sendo assaltada, ainda vê o local onde ela trabalha sendo assaltada. E depois ela ainda é agredida de maneira covarde, porque ela não oferece nenhuma reação aos criminosos. Ela fica parada, pede para não ser agredida. E aí vem um desses criminosos e bate na barriga. Ele ainda agrediu na barriga, correndo risco de trazer alguma lesão para o bebê, né? Porque a mãe ficou sentindo muitas dores. A gente viu as imagens, nós não mostramos que a gente borrou o rosto dela, né? Para preservar até pela questão de segurança dela. Mas a gente consegue perceber no vídeo original que ela sente muitas dores, implora para o pessoal parar. Mas mesmo assim eles continuam cometendo o crime, continuam circulando e buscando de todas as maneiras uma forma de conseguir entrar dentro do posto, conseguir acessar a parte interna do posto para ir até o cofre, para conseguir abrir o cofre e pegar o que estava dentro desse cofre. Só que eles não conseguiram e minutos depois eles fogem. O outro trabalhador que estava aqui também foi covardemente agredido. Bateram na cara dele, colocaram ele para dentro do posto, roubaram os objetos dele. Enfim, foi uma ação extremamente covarde que aconteceu aqui nesse posto de combustível no bairro Bela Aurora. Ao longo do Balanço Geral nós trazemos mais detalhes, mais imagens do circuito interno que nós conseguimos e, claro, a reportagem completa desse caso. Douglas. Olha, é revoltante, como disse o Matheus, a gente vê essa cena da mulher ali levando um soco na barriga. Ela que está grávida, velho. E como o Matheus bem disse, não esboçou nenhuma reação para cima do criminoso. E mesmo assim esse pilantra vagabundo me senta um soco na barriga da mulher que está grávida. É um absurdo, é de revoltar qualquer um. Olha lá, olha isso. É questão de honra para a polícia investigar essa parada, tá? E pegar principalmente esse covarde que agrediu essa mulher e na imagem original dá para ver no rosto dela a dor que ela estava sentindo depois dessa agressão. Eu vou te contar essa parada, velho. Olha lá o absurdo que esse canária fez para cima dela. Não dá para aceitar essa parada não, velho. A polícia tem que pegar essa rapaziada, que é tudo um bando de frouxo. É tudo um bando de frouxo. Porque se fosse macho de verdade, eles estavam ali com a cara para todo mundo ver. Por que que estão com um capacete na cabeça? Porque é tudo frouxo. Não tem coragem de botar a cara para bater. Não tem coragem de agredir a mulher grávida ou seu pilantra. É o que o Matheus fala. Dá vontade de falar um palavrão desse tamanho para esse pilantra, velho. Mas em respeito a você que nos assiste, é óbvio que a gente tem educação e não fala. Mas que dá vontade de falar um palavrão dá. Mas é um covarde, cara. É um covarde esse cara. Por que que não enfrenta um bombadão ou um mirradinho do tamanho dele? Porque nem bombadão ele é. É mirradinho. É só porque está com uma arma na mão que o cara se acha o valentão da parada. Olha lá a coitada da mulher grávida, sentada ali, do lado do caixa, sentindo dor. E tem esse outro pilantra também que aponta a arma para a cara dela. Olha lá. Vagabundo. Você imagina só se uma arma dessa na doideira dispara e atinge essa mulher, cara? E ainda agrediram o outro frentista também. Você que está chegando no nosso balanço, você está vendo essa história absurda desses mais de cinco criminosos que invadiram esse posto de combustíveis lá na minha querida Bela Aurora em Cariacica. Bela Aurora também não está fácil, viu? Vira e mexe a gente mostra treta rolando lá em Bela Aurora e o cidadão de bem, o trabalhador é que toma o pato. Olha lá. Os caras chegam nessas duas motos primeiro e já rendem um funcionário e também a mulher que está lá no caixa grávida. Perceba só a covardia que o cara vai cometer com essa mulher grávida. Olha ela ali na boca do caixa, do lado do cara da jaqueta vermelha. Olha lá. O que está de jaqueta preta vai agredir a mulher. Ah, não, eu não gosto nem de ver. Eu não gosto nem de ver essa imagem porque me embrulha o estômago de saber que um covarde desse tem a coragem de cometer tamanha atrocidade com uma mulher grávida desse jeito. Meu Deus do céu. Minha gente, olha só. Daqui a pouco o nosso Lucas Pisa vai falar pra gente tudo que vai abrir e o que vai fechar com as novas restrições do governo, tá? Segura aí que o Lucas está separando tudo direitinho pra trazer tintim por tintim pra gente. Vamos continuar? Pai e filho são assaltados dentro de casa de praia lá em Aracruz, litoral norte do estado. Uma das vítimas tem 85 anos e ficou em pânico com as ameaças dos criminosos. Balança. Medo, muito medo. Foi o que esse homem sentiu enquanto estava com o pai de 85 anos em uma casa de praia. Primeira vez que nós passamos por essa situação e foi terrível, né? Fica a tristeza de ter passado por isso. A vítima, que por medo prefere não se identificar, contou que o muro da casa tem aproximadamente 3 metros. Mesmo assim, os três criminosos conseguiram pular e render primeiro o pai que estava na sala vendo televisão e o filho que estava na cozinha. Levaram nós para um quarto, solicitaram as senhas dos cartões, a todo momento falando que se não desse a senha, ele iria nos matar. E enquanto isso, um imã tinha no quarto, armado, e os outros dois reviravam toda a casa. A família contou que tem a casa de praia há aproximadamente 30 anos em Santa Cruz, em Aracruz, e que a situação por lá sempre foi tranquila, mas que ultimamente está bem diferente. Ultimamente virou um terror. Há registros de muitos assaltos nessa região. Há muitas casas de praia, muitos sítios ali. Mas infelizmente estamos vivendo esse período aí, onde tem aumentado o número de arrombamentos e assaltos. Com medo, a vítima e o pai preferiram sair de casa logo após o crime e não chegaram a contabilizar o prejuízo financeiro. Mas para eles, neste momento, o que mais dói é o abalo emocional. Uma televisão, um ventilador, um rádio, a gente, Deus abençoa a gente, a gente trabalha e consegue novamente, mas o prejuízo emocional, o primeiro assalto, assim, do jeito que eles entraram, né, foi muito, foi assim, não foi legal. A vítima fez o boletim de ocorrência e espera que a justiça seja feita. Além disso, faz um apelo para os criminosos. Eu estou precisando dos meus documentos, porque não vai servir para vocês. E aí você acha, né, pô, velho, estou dentro de casa, tranquilo, seguro, com a minha família, não estou indo para a rua por conta da pandemia, não estou metendo as caras por conta da violência nossa do dia a dia também. Vamos ficar em casa, meu filho. Vamos ficar quietinho aqui, jogando um dominó, jogando uma dama, assistindo o balanço, ligado no Cidade Alerta, Cufuli, e aí, velho, de repente você está na sua casa, um vagabundo invade o lar, o local mais precioso da nossa vida, que é a nossa casa. A nossa casa é o nosso templo precioso, cara, é onde a gente recebe quem a gente ama, quem a gente gosta, e nem quem a gente ama e quem a gente gosta a gente está podendo receber por conta da pandemia. E aí você fica lá, né, isolado para poder se cuidar, e de repente vagabundos invadem a sua residência, tocam o terror para cima de você, e é claro, cara, às vezes não é nem tanto o material que o vagabundo leva, mas é o medo que ele causa na nossa vida e na cabeça das pessoas, de você parar e pensar, poxa, eu achava que eu estava seguro em casa. Não, não está. É de queimar a cara, né? Minha gente, três dias após ser baleado durante assalto, taxista abre o coração e conta que quase perdeu a vida. Ele continua com a bala alojada no corpo.